O que tem a ver este homem, põe o rosto dele lá por favor, o que tem a ver este homem com um buquê de flores? O que tem a ver, acorda pra mim, esse aqui passou o dia enchendo a cara. Nisso ele tem uma namorada, ele tá esperando o bêbado da namorada. A namorada chega em casa com um buquê de flores e ele passa a ter uma cena de ciúmes. Pois bem, a namorada diz pra ele, esse buquê de flores eu ganhei dos meus alunos, ela trabalha numa escola. Eu ganhei dos meus alunos, ele bêbado, irritado, ciumento, ele simplesmente não aceita aquilo. Sabe como ele mata a namorada? Com o garfo e com uma faca, exatamente. Matou a namorada com garfo e faca. Preso, ok? Ainda bêbado. Mas ele não estava tão bêbado, porque na entrevista que ele deu aqui, só temos nós lá. Na entrevista que ele deu, disse assim, não me arrependo de nada do que fiz. Bota no ar. Elizabeth, aparecida do Santo Silva, de 49 anos, voltava do trabalho por volta das 7 horas da noite de ontem. Chegou em casa com flores, que ganhou de um colega. Foi o suficiente para o namorado, enciumado, esfaquear a mulher. Na delegacia, Antônio Bezerra Lopes, de 28 anos, estava visivelmente alterado. No momento lá, eu já peguei a faca lá e já comecei a furar ela já. Quantas facadas você deu na ela? Não sei, não é não. Foram vários golpes com um garfo e uma faca de cozinha. A auxiliar deixou três filhos com idades entre 20 e 30 anos, que não moravam com a mãe. Quando souberam da morte, ficaram revoltados. Eu peguei e tentei bater nele, não tapa ainda na cara dele ainda. Quando minha mãe terminou com ele, eu fiquei feliz. Só que aí eu vou voltando. Elizabeth gritava muito, enquanto era agolpeada pelo namorado. A dona Antônia, que mora aqui na casa de baixo, ouviu e subiu as escadas correndo até a porta branca ali, a porta da casa de Elizabeth com o namorado. Ela tentou arrombar, bateu, pediu para entrar, foi vista pelo assassino e ameaçada de morte. Aí cheguei lá, disse o seu Tonho, bati e abri a porta. Ele disse, não abro não, não abro não. E quem entrar aqui eu mato. Seja quem, pô, até a polícia eu vou matar, se entrar aqui. Elizabeth morava na casa havia dois anos. Há alguns meses trouxe o namorado, que conheceu numa festa, para viver com ela. Antônio estava desempregado e costumava beber todos os dias. Segundo vizinhos, o casal parecia se dar bem. Ele não aparentava, é sinal de violência nenhum. A polícia prendeu o homem em flagrante, sujo de sangue, com a faca na mão. A casa inteira, totalmente sanguentada, inclusive ele estava nu, porque ele estava lavando as roupas que estavam manchadas de sangue. Ele foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. Você se arrepende do que você fez? E eu? Momento nenhum. Que tal? Agora, é óbvio que as amigas dizem e dizem a verdade. Não é? Ele era, quanto mais, ele repetia as agressões. Agora, exatamente meia hora, já que o programa está andado, chegou o Percival para trabalhar. A única pessoa que eu conheço que trabalha por hobby. Ele, com a sua elegância, a de nos dizer. Percival, tem uma coisa. Está tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Legal. Dá para um dia você chegar no horário? Eu estou me esforçando. Você está se esforçando, então está bom. Percival, tem uma coisa o seguinte, que pelo menos é a minha tese. Quem ama, não mata. A pessoa mata, do meu ponto de vista, porque se sente dona ou dono do outro. Qual é a sua opinião? Existe esse sentimento possessivo e aí, no caso, eu ousaria dizer o seguinte. A inteligência humana, Marcelo, tem limites. A estupidez, não. Esse homem é um estúpido. É uma tranqueira na rua, largada. A mulher levou a tranqueira para dentro de casa, deu a colher de chá para ele. Quer dizer, ganhou um boquê de flores, um gesto elegante, bonito, afetuoso. E ele fica com ciúme por causa das flores, porque para ele, flores, acho que é para comer, não é para isso aí, não é? Pois bem. Mas a ignorância tem limites? Não, não tem limites.